Estúdio PC, os melhores preços e o melhor atendimento. Link na descrição. Deixa eu ver se tem um lugar. Eu já volto. Eu vou ali no Porto para ver se o mapa continua. Mandar um salve aí para o Derr e Michael. Olha o Derr e Michael. Tamo junto. Fala aí, galera. Aqui é o Crazy. Estamos iniciando mais um vídeo do MTA. E se liga no tanto de gente que veio para o nosso ralazinho, mano. Sai louco, velho. Tanto de gente que veio aqui, ó. Também com alemão de novo, alemão. Beleza, mano? Tchau, galera. De boa. Vocês vão tirar a música aqui, né, irmão? Senão vai dar direito autoral para a gente, né? Vai dar merda. Mas, mano, siga só no item de gente que veio para esse ralazinho. Vamos colocar aqui, ó. Gravando. Vamos lá, irmão. Vamos gravar aqui, então. Nossa, mano. Se é louco. Olha o tanto de gente que veio aqui para o ralazinho, mano. Enquanto aqui, então, de som automotivo aqui para vocês. O que é que tem aqui, né, irmão? Tem uma parati ali no canto, ó. Tem uma paratizona. Tem saveiro. O que é que os caras tem ali, mano? Aqui é o que? O chevette, velho? O pala? O que é isso, né, irmão? É um chevette ali, é um chevette, aquele preto. Chevette, então? Aí atrás tem um Honda Civic. Tem um opalão aqui na nossa frente, ó. Vamos colocar aqui, ó. Gravando. Vé, você não está escutando a música, cara, mas está tocando baile de favela. Está tranquilo, está favorável, velho. Nossa, mano, a Hilux seria rebaixadona ali, ó. Veio do céu, mano. Cê é louco. Os caras vão seguir aqui, será? Mas dá uma porcada, dá um rebaixando esse fusca aí, velho. Está parecendo um trator. Agora é um... Rebaixou demais, rebaixou demais. Rebaixou demais, espera aí. Vamos erguir um pouquinho esse fusca aí. Não, agora está igual um trator. Calma aí. Vamos rebaixar aqui um pouquinho. Opa. Esse cara já é farm agora, né, Piavada? Farm. Como é que eu faço aqui para abrir o capuzinho? Não, capuzinho. Eita, bugou aqui. O que foi isso? As rodas vêm parar em cima do teto. Cadê as rodas do meu fusca? Não tem mais roda, não? Roubaram, roubaram. Roubaram as rodas do fusca? Passaram a ração, passaram a ração. Mas está voando as rodas ali, ó. Eita, física para aqui, mano. Eita, está vindo uns caras aí. Espera aí, vamos trocar de carro. Mentira que tem física para aqui até aqui. Não tem física. Física para aqui. Espera aí, vamos aqui dentro, aqui, ó. Vamos estar pegando outro carro aqui. Mandar um salve aí para o Thales. Salve, salve ali para o Thales. Estamos juntos. Vamos apertar F1 aqui, ó. Cadê? Vamos apertar F1. Criar veículo. O que tem aqui de carro legal para a gente, mano? Parati e surf. Isso aqui é legal, vai. Vamos te paratizona. Nossa, viu? A paratizona aqui, ó. Muito vida louca. Vamos estar mudando a pintura dela. Vamos estar fazendo uma parati vermelha hoje, hein? Não, vermelha não. Vamos estar colocando amarela nas parati, Alemão. Beleza, parati amarela aqui. Quer vir comigo aqui, Alemão? Eu estou aqui na frente, aqui na curva. Estou esperando. Deixa o Gui entrar aqui. Espera aí, cadê o Alemão? O Alemão está lá. Deixa o Gui entrar aqui. Vou escrever aqui, ó. Mandar um salve aí para o Venom. É nóis Venom. Venom e o Fernando. Entra aí, vai. Entra aí. Eles explodiram, velho. Salve, salve, mano. Mandar um salve para a galerinha aqui. Todo mundo aqui. Espera aí, agora deixa eu ver. Dá para abrir aqui atrás, será? Aqui, vamos abrir aqui a parte do nosso sonho. É para de empurrar aí, ó. Vai para lá, rapaz. Vai para lá, mano. Mano, o cara é chato, velho. Sai. Sai daqui. Mano, que cara é chato. Vai para lá. Para de bater aqui, ó. Ouça os barbeiros. Nossa, mano. O cara é barbeiro demais, velho. Está chamando os caras mais barbeiros que o Fabinho. Mano, é um salve aí para o coqueiro. Vamos seguir aqui, né, mano? Vamos embora. Vamos embora de rolezão aqui, ó. Encontro de automotivo. Mega encontro de som. Espera aí, mano. Estou tunando, meu cara. Cara, eu estou saindo daqui. Eu vou tunar o meu lá no fundo. Mano, eu não estou conseguindo tunar aqui, não. É muita gente aqui, mano. Sai para lá. Vamos mandar um salve aqui. Mas, cara, cadê o Crazy Wong? Está aqui. Aqui está eu, mano. Chega aí. Nossa. Que bug foi esse? Apareceu. Nossa. Ah, é bugou aqui? Você já viu ali, né, Fabinho? O que apareceu ali na tela? O que você escreveu? Alguém fazer cagada aqui no rolê já vai levar aquele ban maroto. Sério? Nossa, espera aí. Deixa eu sair daqui que os caras estão atrapalhando. Deixa eu ir para frente. Vamos dar pé aqui, para frente aqui, ó. Calma aí. Eu quero pegar meu carro aqui no fundo. Está difícil. Os caras estão seguindo aqui, ó. Vamos para cá. Vamos para cá para eu pegar meu carro aqui. Vai, F1. Criar veículo. Vamos estar pegando o quê? Vou pegar um Honda Civic agora, hein? Patrão, patrão. Não, não. Space Fox. Deixa eu ver como que é. Space Fox é meio... Não, uma Santana Quanto, velho. Cadê minha Santaninha? Cadê você? Estou pegando minha Santana aqui. A Santana Quanto igual no meu vizinho, velho. Ah, você está no meio dessa muvuca ali, velho. Meu Deus do céu. Os caras estão me seguindo? Calma aí. Vamos... Calma, deixa eu achar uma cor bonita. Quer chegar aqui no meu carro? Tem branco? Não. Cadê o branco? Aqui, ó. Santana... Não, Santana não é branco, fica zoado. Vamos colocar outra cor. Não, vamos cinza, velho. Santana cinza fica linda demais. Beleza, show de bola. Vamos sair daqui agora aqui. Ô, rapaz. Vai para lá. Vai para lá. Eita. Eita. Eita, olha aqui, ó. Daí. Daí, o cara é aí, crazy. Nossa, mano. É louco, ó. Os caras voando ali, ó. Eu falei, mano. É sucesso. Vamos ligar o rádio aqui. Vamos ligar o som, vai. Ela veio quente. Hoje eu estou fervendo. Olha lá, rapaz. Vai brincando, ó. Você é louco? Vamos tentar de cara vindo, mano. Espera aí, vamos voltar para lá? Só para ver se vai vir mais alguém atrás, hein. Vamos organizar uma sonzeira aqui. Nossa, mano. Muita gente, velho. Top, né, velho? Tem muito massa, cara. Tem muito gente, cajueira. Vai para lá, rapaziada. Dá espaço, né, Fabinho? Reconhecimento. É nóis, hein, galera. Tamo junto. Se liga, não está de cara seguindo aqui, ó. Eita, o cara do ar. Vamos voltar lá na... Eu quero estacionar aqui, ó. O cara falou, o Crazy está gravando? Vamos lá, sim. Mas não sabe para o Wong Army 24 ali, ó. Nossa, mano. Bom jeito que o cara está andando com a moto, hein, Fabinho? Aqui, ó, batendo no meu... O cara está em pé na moto, velho. O cara está em pé na moto? Olha isso. Cadê o cara? Aqui, ó, 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 ó. Atrás de você aí, ó. O cara está de pé na moto? Que bug é esse, velho? Física para quê? Olha, ó. O que é isso, mano? O cara está andando de pé? O que é isso aí? Está doidão? Está chapadão? Oi, deixa eu ver se tem um lugar. Eu já volto. Eu vou ali no porto ver se o mapa continua. Mandar um salve aí para o D.R. Michael. Olha, D.R. Michael. Tamo junto. Rapaz do céu, o rolezinho aqui. Rolezinho, hashtag 2. Como a galera apoiou o primeiro. Coisa, manda um salve aí, Nicolas Robert. Tamo junto, Nicolas. Cadê a galera? A galera está vindo? Nossa, mas pera aí. Eu vou pegar. Eu vou vir aqui no porto. Eu vou ver se tem a continuação no mapa. Eu vou abrir aqui minha sonzeira. Vou abrir minha sonzeira. Vou estacionar aqui no meio da... Vou achar algum lugar aqui para estacionar, hein. Está ficando escuro aqui agora? É, não tem a continuação no mapa. Não tem que andar no normal. O que tem ali? Os caras já começaram a se matar aqui. Tem que ir devagar, hein. Ah, sai para lá. Olha o cara que está colocado em moto aqui. Esse morreu, filho. Olha o cara, mano. Fica matando, mano. Olha o cara voando. Olha o cara voando, mano. Onde está o Crazy? Estou aqui, filho. Olha o tanto de gente me seguindo. Calma aí. Vai para lá. Não, é difícil até o cara andar, velho. Vai para lá, rapaz. Ultraquinas aí, ó. Os caras barbiram, velho. Calma, mano. Vamos chegar aqui embaixo, ó. Cara, não está nada de carro, velho. Dá para estacionar aqui, será? Eu vou estacionar o rolê. Vamos fazer um encontro de som tomotivo embaixo da ponte, hein. Que música está tocando no meu carro? Não sei. Vamos ver. Deixa eu ver qual música está tocando aqui. Vai, opções. Áudio. Vamos marcar aqui. Olha o barilho de favela. Está tocando barilho de favela aqui na minha Santana Quantum. Olha o meu vizinho, velho. Os caras estão me empurrando. Rebaixado lá também? É rebaixado. Opa, é que é, velho. Tem um sonzeiro, mano. Eu estou me sentindo com o carro do vizinho aqui. Vamos abrir o som do nosso carro aqui. Vamos fazer um encontro de som aqui, ó. No meio da pista aqui. Vamos deixar aqui a nossa Santaninha aqui estacionada. Ah, beleza. Vamos deixar a Santaninha Quantum. Que carro que é esse aqui, ó? Um carro meio roxo. Olha o Camaro aqui, ó. Isso é louco, mano. De quem é esse Camaro aqui? Tem um cara aqui de Camaro aqui, ó. O Kut, não sei das quantas. A galera chegando em massa aqui, hein, mano. Galera chegando em massa. Galera chegando em massa, hein, mano. Olha aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Esse cara está pegando barra drop. O que é barra drop, mano? Pode fazer uma rampa lá muito louca. Vamos falar. É massa. Galera partiu racha de som. Racha de som, mano. Eu nem sei como escreve racha. Campeonato de som, gol, gol, gol. Eu quero ver os caras aí, hein. Campeonato de som. Vamos ver agora quem vai ganhar. Campeonatinho de som. O cara me dá um beijo. Eita, pega. Esse cara é barbeiro, mano. Olha aí, cara. Essa bagunça, velho. Tropela não. Tem uns caras que fazem muita zoeira no nosso rolezinho, vai. Deixa eu abrir aqui o som de novo da... Da nossa... Do nosso carro aqui, ó. E vamos apertar aqui. Cheguei. S5. Vamos fazer lá. Campeonato de som. Aí, beleza. Alemão, entra aí. Fabinho, então, aqui também. Entra aí, vai. Campeonatinho de som aqui, então. Nossa, os caras tudo vindo aqui, hein. Os caras vindo aí. Tá, meu som tá aberto, hein, Alemão. Eu quero ver agora quem vai ganhar. Se é o Fabinho ou o Alemão, mano. Vai, vai. Pode falar. Para de atropelar, rapaz. Para de atropelar, mano. Em busca... Ah, eu tô perdido. Onde que inicia o jogo? Alguém me busca pra ir até o Crazy Gamer. Cara, eu tô aqui, mano. Serve pra ele. Fala assim, escreve barra praia. Barra praia. Não escreve você, barra praia, senão você vai pra praia. Peraí, vamos pra praia. Galera, bora praia. Deixa eu dar aqui um barra praia. Barra praia. Pra todo mundo se reencontrar aqui de novo, vai. Barra praia. Barra praia, beleza. Nossa, tem um cara voando aqui. Tem um paraquedas aqui. Tá voando também, qual que é o nick do cara? Correia? Nossa, o cara voando aqui, velho. Tá, tamo na praia aqui. Cara, os caras tudo sumiu. Vamos... Antes que os caras aparecem, eu vou fazer meu carro aqui ligeiro, alemão. Tô rascando um tongo aqui. Vou na praia, galera. Beleza, eu tô aqui na praia. Tranquilo. Tô chegando já. Espera aí, eu vou fazer um outro carro aqui. Vamos ver, vamos criar um veículo aqui. Vamos dar um rolezinho hoje de saveiro? Não, vamos pegar um Gol G5 hoje, alemão. Eita, pega. Vai, Golzinho G5. Vamos fechar aqui a pintura dele. Tá tomando um vindo pra praia? Nossa, tá tocando sertanejo, velho. Que coisa que fica bonito com o Gol? O Gol fica bonito branco, né? Aham. Golzinho branco. Cadê você, que eu não tô vendo? Tô na praia. Tô tunando meu carro, peraí. Tô tunando meu carro. Vai lá, vamos colocar o Kikneira. O que que tem pra ir tunar? Nitro. Vou trocar as rodas. Olha, eu coloquei os negócios nas rodas ali. Um negócio roxo. O que que é isso? Não sei não, hein. Dá pra trocar a roda aqui também? Nossa, mano. Essa roda ficou muito... Cadê as orbitals aqui, né, irmão? As rodas aí da Chevrolet. Ah, vai colocar a orbital aí. É lá, as últimas lá. Aqui, ó, fi. BBS. Ah, é BBS, fi. BBS. Ah, aí que ficou... Eita, tá rebaixado demais isso aqui. Tá muito rebaixado. Aperta aí. Vai tirar pras rodas de expulgar. Você aperta B. E vai em Manuseio Flags. Manuseio Flags? Peraí, né, irmão. Só deixa eu fazer uma... Ele clicou... Eu quero botar outra roda. Essa aqui não ficou muito legal, não. Escreve lá que eu tô na praia lá, né, irmão? Só pra galera chegar aí. Será que fica bonito o aro da Renault? Não, fica usado. Claro que não, não. Aí, ó, as da... Aí, ó, Santorini. Santorini é top. Essa aí tá top, né? Santorini. Ô, louco, fi, ó. Vai brincando. Aí, beleza. Cadê agora o som aqui? Apertar F5 pra abrir aqui. Agora, peraí, deixa eu liberar o som do meu jogo aqui. O volume do MTA. Nossa, não. Muito alto, velho. Vamos ligar aqui, apertar R. Ligar meu som zero aqui. Ah, não quer ligar, não? Ué, por que não quer ligar meu som? Acertou R? Apertei. Não sei se tá ligando aqui. Rapaz do céu, quanta gente que veio aqui pra esse relézinho, hein, alemão? Olha só, vamos curtir o som do nosso golzeiro aqui, então, mano. Vamos fazer... Não podia fazer um contrução aqui, alemão? Deixa eu ver, vou estar estacionando meu carro aqui. Onde que eu posso estar colocando meu carro? Só tem barilha de favela, mano. Só tem funkeira. É louca, joeira. Olha as funkeiras aí, ó. Galera, chega aí. Vamos colocar aqui, alemão. Chega. Aí. Vamos ver se a galera vai vir aqui, alemão. Tá, beleza. Tá aqui meu golzinho, eu vou trancar. Olha, alemão, meu carro não tá ligando o som, não, velho. Porque não tem luzinha vermelha. Nossa, que... Olha lá, com suspensão a ar, fi. É louco, alemão. Olha aqui. Você colocou suspensão a ar. Uhul, golzeiro com suspensão a ar, velho. Olha, ó. Tut, 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 tut. Vamos ver aqui, ó, na rampa, ó. Olha, sózeiro, o que que tem ali? Tem três sub, mano. Que que é isso ali? Que marca que é esse dali? Tem as cornetas ali, quatro cornetas, negócio que é bruto, hein. É louco, mano. É louco, mano. Olha, vamos pra lá e pra cá, ó. Eita. Toma, Hulk. Vamos sair daqui com o carro. Não, cara, que cara que é entrar? É no meu, cara. Aí, não, cara. Você é burro, cara, né? Seu gol, é isso, mano. Tem um cara aí que foi quicado do Severo agora, ó. Oi? Aham. Essa galera vai seguir aqui no... Oh, bate não, rapaz. Barbeiro. Por que esse cara bate no meu carro, mano? Aparecer. Não bate não, fi. Não bate não, vai pra lá. Sai essa porra. Sai daí, sai, sai, sai. Quem que é esse cara que tá aqui em cima do meu carro? O Thales? É, né? Aham. Eu tava, eu tenho que passar de lado aqui. Meu Deus, cara. Sai daí, mano. Ó, tá escutando? Ah, 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 DJ. Tá tranquilo. Ah, não, pera aí. Eu até vou aumentar o som. Vai, vai. Ih, tem muita música. Não dá, não. Esquece essa minha ideia de... De colocar. Vamos ver se os caras... Será que esses caras vão conseguir me acompanhar, velho? Eu vou correr aqui, né, mano? Bora, que eu tô atrás. O cara caiu de cima do carro. Nossa, caputou a vazeira. Ah, não, velho. Nossa, velho. Caputou o vazeira aqui, hein, doido? Não é pra fazer isso, não. Crazy, manda um salve pro meu amigo Guilherme Sala. Salve, salve, mano. É nóis. Salve, salve. Tamo junto. Guilherme Sala aí, ó. Olha os caras tudo seguindo aí, hein, doido? Salve, Fabinho. Salve pro Gui, que é o super moderador aí, ó. Senhor Gui. Tamo junto, senhor Gui. Abração pro seu maluco. Olha os caras seguindo aí. Ai. Mano, olha o tanto que eu tava seguindo atrás do rolezinho aqui, alemão. Esse aqui tá superando de onde? Vai bater aí, ó. Eita. Tá parando pra trás. Sorte que você falou. Ó, vou fazer um racha aqui agora, hein. Eu quero que superou mesmo, né? É muita gente. Vai, então. Eu quero ver o cara me pegar aqui. Pegar o turbão. Eita, pegou o posto aqui. Você quer que o seu carro corre mais rápido? Você aperta B e vai em motor pra você aumentar. Ô, Loco, você tem nito, hein, velho? Tem nito. Eita, pegou. Bateu aqui nesse carro ali, ó. Fui sem querer, hein. Opa. Ah, como que eles temos? Nossa, tô tocando sertanejão aqui no meu rádio, cara. Ah, é? Ué, a pena que no clube não pode pontar música de vídeo direto autoral, cara. Verdade. Siga o tanto que eu tava seguindo nós. Ixi. Tem um monte, velho, os caras. Olha a fila, velho. Vamos ficar aqui esperando os caras virem. O alemão já chegou aqui com a gozeira. Vamos estacionar aqui os nossos caras aqui pro nosso encontro aqui, alemão. Ah, ah, tá tranquilo. Esse cara é da Rotan aí, ó. Tá escutando, ó. Rotan, Marcelo. O cara é da Rotan, velho. É policial. Tá escutando tranquilo. Eita, amassou minha caixa de arma. Você é louco. Cadê F1? Armamento? Câmera. Cadê minha câmera? Tem que pegar a nossa câmera aqui pra o cara tirar uma selfie, né, alemão? O selfie do nosso golzeiro aqui, ó. Ô, alemão. Vai do lado lá, ó. Nossos dois golzeiros ali, ó. Olha, ó. Eita, fi, ó. Ó, ó. Aí travou o jogo. Boa coisa. Parabéns, hein. Esse é o bichão mesmo. Você pega e trava o jogo ao mesmo tempo. Olha lá. Eu, alemão, ali, ó. Você é louco, alemão. Olha só isso, velho. Tá louco, né? Manda o cara da moto sair da frente aí, ó. Sai. Mas vai pra lá. Vai pra lá. Top demais, hein. Olha lá, alemão. Nossa, mano. Não se liga nisso aí, alemão. Golzinho na fixa aqui, velho. Olha lá. Ah, lindo demais, fi. Olha lá, ó. Ah, o cara foi com a moto bem na frente, alemão. Sai pra lá com essa moto. Então, gira a postagem, gira a comentário. Gira a postagem, gira a comentário. É, compreensor aí também. Acho que eu tô compreensor no vídeo aí, ó. Aí, vai. Eu vou tirar o print antes que o cara apareça aqui. Como é que você tá hoje, Fabinho? Como é que você tá hoje? Eu tô meio tranquilo e favorável. Só que pede pra esse cara sair da moto aqui. Ô, Thales. Licença aí, Thales. Thales. Sai. Sai, Thales. Thales. Dá licença, Thales. Thales não quer dar licença, não. Licença, Thales. Aí, ó. Saiu. Boa. Agora não vai conseguir tirar aqui, ó. Aí, garoto. Então, é isso aí, galera. Esse aqui foi o nosso segundo encontro de som automotivo aqui no MTA. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu agradeço ao alemão por ter participado desse vídeo também. Ficou algo muito legal. Então, alemão, dá o tchau pra galera aí, mano. Ô, valeu, galera. Deixa o like, se inscreva, compartilha. E é toys. É toys. Ó, os caras tão tirando foto aqui, ó. Ô, xixinha. Vamos tirar umas fotos aqui. Então, é isso aí, moleque. Dá aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família CrisGamer. Tamo junto. Fui. Tchau.